Música Os principais efeitos desejados de um tratamento químico como a escova progressiva são a redução de volume e alisamento dos fios. Porém, não devemos esquecer dos efeitos indesejados como o ressecamento das pontas e o excesso de oleosidade do couro cabeludo. A linha Secrets Pós-Progressiva Sem Sal foi desenvolvida para dar um tratamento adequado para o cabelo com a escova progressiva. Um complemento de extratos botânicos regula a oleosidade do couro cabeludo e deixa os fios leves e suaves, sem ressecar as pontas. Complementando a linha, a formulação apresenta um conjunto de nove aminoácidos que repara profundamente a fibra capilar, repondo elementos essenciais que ajudam a manter o efeito liso, intensificando o brilho e a sedosidade e evitando o ressecamento das pontas. Música 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 Música